Faça um tal do CCC, curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer, mas eu não tô brincando não, pessoal, dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha, que às vezes a pessoa já tá acostumado a ouvir isso, não, não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo, parece que o vídeo é menos relevante. Então vai lá, inscreva-se, se possível, torne-se um apoiador, é baratinho, gente, no meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês, seis dólares por mês, e você viabiliza o meu trabalho. Então peço que se torne um apoiador do Locos, inscreva-se, a inscrição é gratuita, já são 36 mil membros, e agora com o aplicativo em português. Até Alexandre de Moraes saiu em defesa, avisa que vai intervir politicamente para ser instalada na Câmara Municipal de São Paulo. Ele disse numa entrevista que o ministro todo poderoso, que precisa de uma intervenção divina ou psiquiátrica, ligou para ele para prestar solidariedade. Olha o nível do negócio, né? Olha o nível do negócio. Moraes teria telefonado para prestar solidariedade, estão aí ambos mostrando que são pessoas da ciência, aquela ciência cuja verdadeira expressão, chama-se ideologia woke. O outro aí, o pseudoambientalista de meia tigela, André Trigueiro, mesma coisa. Padre Júlio incomoda muita gente porque nas cidades mais ricas do Brasil, ele se lembra que São Paulo tem muita gente em situação de rua. Situação de rua, adora essa expressão. Os zumbis da Cracolândia, o movimento antimanicomial da esquerda fucotiana impede que se tratem. Eu conheço de perto doença mental, de perto, e vou te falar, não é uma coisa a ser glamorizada. É uma coisa que destrói vidas e famílias. O Dom Odílio, o Dom Odílio saiu em defesa. Buscou o prefeito de São Paulo para abafar a CPI das zumbis e proteger nós. É impressionante como o Lula já tinha dito naquele Entre Atos do Valtinho Moreira Salles, no Jatinho, é que o caso da Polônia ensinou a ele a importância de ter a igreja ao lado dos comunistas. Ou seja, aparelhar a igreja. E está aí o Dom Odílio, que não me deixa mentir. Aliás, a CNBB, assim como a OAB, também, na verdade, significa a Conferência Nacional dos Bispos Bolivarianos. Pois bem, mas o que o Reinaldo Azevedo tem a dizer sobre isso? Bom, o que ele tem a dizer hoje, ninguém quer saber, ninguém liga, porque sabe que ele está ou abduzido. Mas o que ele tinha a dizer, é mais importante, né? Quando ele não tinha queimado em praça pública o livro O País dos Petrais. 1 e 2. Lancelotti é acusado de abuso sexual. Polícia investiga. Do Jornal Nacional, a polícia de São Paulo abriu inquérito contra o padre Júlio Lancelotti, acusado de ter cometido abuso sexual contra um adolescente dentro do abrigo que dirige. Reinaldo Azevedo. Estou apenas resgatando a notícia do Jornal Nacional, revelada também por Reinaldo Azevedo, no blog da Veja. Então, Jornal Nacional Globo, Reinaldo Azevedo, Veja, eu estou apenas trazendo a notícia. Sound of Freedom. Jeffrey Epstein. Fica na mente. Porque a gente lembra qual foi a reação de um certo sistema quando a Damares tocou na questão de um certo tráfico infantil no Brasil. Reinaldo Azevedo de novo. E olha, ele escreveu várias vezes sobre o caso. Esse já é o caso do Lancelotti 3. Polícia estima que o padre deu 400 mil reais a seu correria particular. Saiu no Estadão. Então, de novo, Reinaldo Azevedo, Veja, Estadão. A polícia estima que o padre Júlio Lancelotti tenha entregado cerca de 400 mil reais ao casal Anderson Batista e Conceição Eletério. Os investigadores não encontraram até agora indícios de que o Lancelotti tenha desviado o dinheiro público dado ao centro social lá que ele administra e criou. Estamos trazendo apenas notícias requentadas aqui para indagar, que é o que todo jornalista sério deveria fazer. Será que há algo mais por trás desse caso, das ONGs e do padre Lancelotti, para gerar uma reação tão coordenada que até o presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes tenham se manifestado para abafar o caso e deixar claro que vai ter retaliação quem insistir nisso? Parece que mexeram num vespeiro, que nem o caso da Mainz. É ou não é? Que nem o gabinete do ódio da esquerda, né? Bom, por falar em Reinaldo Azevedo, né? Ele está tão mudado que agora ele já está normalizando o Boulos. O Boulos é um radical, um pelego? Ou esse papo está para lá de Marrakech? E lá foi ele, em entrevistar, entre aspas, leia-se, levantar bolinhas, o Coulote, invasor de propriedade, o São Coulote Tupiniquim, cortar. Esse é o Tio Rei. O que temos a dizer sobre isso? Depois de dias sem postagem, mas não para falar do caso da Jéssica, e sim para falar do BBB. Tem foto desse cara da Choquei, que é lulista, com o Boninho, com a turma, com aquele apresentador lá da Globo, o Tadeu Smith, não é isso? E o caso da Mind, que é muito mais profundo do que Choquei, pelo visto? Empresas praticaram difamação e juristas criticam o duplo padrão do STF, reportagem da Gazeta do Povo. O duplo padrão é escancarado. Vários dias depois, e um cadáver no caminho, nada do Alexandre de Moraes incluiu o Choquei no inquérito de fake news. É impressionante. A proteção que os verdadeiros golpistas... Está muito claro, né? A escolha que existe no Brasil. A escolha é seja independente, tenha a coragem de remar contra a maré vermelha e será perseguido, censurado, cancelado, quiçá preso. Venha fazer parte da trupe, da patotinha, dos comparsas, e será protegido e terá um salvo conduto para tudo. Tudo. Está muito claro, né? Qual é a escolha. Só que quem tem consciência, quem teme outro senhor que não aquele que acha que é o imperador do Brasil, nunca vai escolher fazer parte de uma cambada. Já temos um novo PowerPoint. Lula e Janja, Fátima Pissarra, Agência Mind, Choquei, e outras páginas de fofoca esquerdista. Tudo com método. Muito método. Não vamos esquecer que eles começaram a apagar os rastros. Sinal de que tocamos num vespeiro. A tal da Fátima Pissarra apagou a conta e depois veio fazer ameaças que vai processar um monte de gente e bancar a vítima. Está recebendo ameaças. Gregório do Vivier, quase dois milhões de seguidores, apagou sua página no Twitter, na Rede X. O que está acontecendo? Por que Greg sumiu? Por onde andam os militantes petistas, os blogueiros de crachá? Não é, Felipe Moura Brasil? Vamos lembrar o que eles dizem. André Janones, querem ver como vou rebater essa história? Querem ver como vou plantar isso para o povão? Vou me vingar e vocês anotem para aprender. Nós temos a choquei. O povão ama essas páginas de fofoca. Nós temos a choquei. E nada do ministro Alexandre de Moraes se mexer quanto a isso. Por quê? Porque a choquei atende aos seus próprios interesses. E o Lula também confessou nas entrelinhas para bom entendedor a meia palavra basta. Não ganharíamos as eleições se não fosse também um trabalho voluntário risos de influenciadores nas redes. Vocês têm um trabalho muito grande para seguirmos combatendo a fábrica de mentiras. Uhum. Gabinete do ódio. É isso. Dinheiro público, ordem hierárquica, centro de comando, capilaridade de influencers, tudo com o aval da Janja. A pedido da Janja, os influencers se reúnem com o Lula e dizem encontrar o chefe. Ah, mas vai ver que é uma brincadeira, né? Para o Globo, que nem o Lula disse que colocou um comunista no STF, era uma brincadeira. Uhum. Sei. Por falar em brincadeira, só nos resta mesmo o Joaquim Teixeira. milícia organizada com influencers, artistas, emissora grande de TV, que espalhou mentiras na eleição. Lula, você não deve mais nada à justiça. Fez merchan para o TSE e esse ano vitimou uma jovem inocente com a sua calúnia e difamação levando-a à morte. Como contornar essa crise? O enforcamento de Taubaté. Chegaremos lá também. Mas antes, se tudo isso te assusta muito e você pensa ou em fugir do Brasil ou mandar pelo menos o dinheiro para um lugar mais seguro, eu estou aqui para te ajudar e te oferecer a consultoria da Fair USA do Adilson Góes, CEO, com 30 anos de experiência no mercado de câmbio. O QR Code está aí, o e-mail dele está aí, o número do WhatsApp está aí, manda mensagem. O Góes tem muita experiência nesse mercado de câmbio, vai trazer uma solução para você na física ou para a sua pessoa jurídica, ele sempre fez a consultoria para as minhas remessas, hoje ele não dá conta do meu caso porque aí depende do imperador todo poderoso. faça o tal do triple C, curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito e compartilhe, você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer, mas eu não estou brincando não pessoal, dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha porque às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso, não, não, é importante você faça isso porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo, parece que o vídeo é menos relevante. Então,